Bandeirantes 7 e 22 Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui Será velado e sepultado hoje no cemitério Getsemane, em São Paulo, o corpo do narrador Silvio Luiz Jornalista esportivo morreu na manhã desta quinta-feira, aos 89 anos, vítima de falência múltipla de órgãos Ele voltou à UTI no dia 7 de maio, uma semana depois de receber alta de uma primeira internação, que durou 23 dias O locutor foi hospitalizado depois de passar mal durante uma transmissão da final do Campeonato Paulista, no canal digital da TV Record Dono de uma narração marcante, Silvio Luiz iniciou a carreira na década de 1950 Foi repórter e ator em rádio novelas e novelas antes de brilhar no jornalismo esportivo, onde ficou imortalizado com bordões inconfundíveis Também com uma maneira única de gritar gol, sem necessariamente usar essa palavra Lá vai o capitão do São Paulo, raiz de pé direito, olho no lance É do São Paulo! Silvio Luiz teve uma passagem marcante pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação Em 1960, passou rapidamente aqui pela Rádio Bandeirantes Mas foi em 1987 que o locutor voltou e se consolidou como uma das vozes mais importantes da televisão brasileira, ao lado do eterno Luciano do Vale Ao todo, participou da cobertura de seis Copas do Mundo e nove Olimpíadas O ex-jogador e apresentador Neto destaca a importância de Silvio Luiz para o Grupo Bandeirantes Ele pôde fazer com o Grupo Bandeirantes, que quando fez aqui o Campeonato Italiano A gente acordava mais cedo para assistir com as narrações do Silvio Luiz Ele foi um cara incrível e que está indo para o céu A apresentadora do Jogo Aberto da Band, Renata Fan, conta que Silvio Luiz foi uma inspiração E um dos motivos para ela ter se apaixonado pelo futebol O Silvio Luiz é uma influência, porque as narrações dele eram tão significativas, tão carismáticas e envolventes Que eu com o meu pai, com o meu irmão, com a minha mãe no Rio Grande do Sul, lá em Santo Ângelo Eu comecei a me interessar muito pelo jeito que ele narrava Além da narração na TV, Silvio Luiz também foi árbitro Fez locuções em jogos de videogame e até em aplicativos de trânsito Ele deixa a esposa, a cantora Márcia e três filhos Bandeirantes, 7 e 25 Familiares, amigos e fãs se despedem do jornalista esportivo Antero Greco O velório e sepultamento do ex-apresentador do canal ESPN aconteceu ontem no cemitério Redentor, em São Paulo Antero Greco tinha 69 anos e estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa por causa de um câncer no cérebro Mesmo conhecido pela irreverência e humor na televisão, Antero sabia o momento certo de fazer críticas Destaca o jornalista esportivo Paulo Vinícius Coelho, o PVC O Antero é um jornalista que tinha a capacidade incrível de separar a hora de brincar da hora de falar sério Da hora de dar, fazer uma crítica contundente E como não era toda hora, todo momento, tudo ser criticado, a crítica quando era feita de maneira severa Era necessária e doía em quem tinha que doer A quinta-feira também marcou a despedida de outro ícone do jornalismo esportivo brasileiro O corpo do radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, foi velado na sede do Flamengo, na Gávea E o sepultamento no cemitério São João Batista Do Rio de Janeiro, repórter Daniel Henrique Com a presença de parentes, amigos, colegas de profissão e ouvintes O corpo do comentarista esportivo e comunicador Washington Rodrigues, o Apolinho Foi velado nesta quinta-feira na sede do Flamengo, na Gávea, zona sul do Rio Ele era torcedor do clube Apolinho morreu na noite desta quarta, em decorrência de um câncer no fígado Emocionada, a filha de Washington, Patrícia Rodrigues Conta que o pai chegou a assistir o primeiro tempo da partida contra o Bolívar pela Libertadores Assistiu o primeiro tempo, ouviu o terceiro gol E deu o último suspiro, tranquilo, sereno É a festa linda que foi no Maracanã, com todas as luzes acesas Toda torcida Eu acho que fez ele chegar mais feliz no céu Atualmente, Washington Rodrigues apresentava o Show do Apolinho, na Rádio Tupi O narrador da emissora, José Carlos Araújo, falou sobre a perda do colega O Apolinho, para mim, foi o maior comunicador que eu acompanhei e vi em rádio Nos 58 anos de convivência, ele mostrou para a gente o quanto ele era parceiro, amigo A gente vivia muito mais tempo juntos do que com a nossa própria família Eu perdi um irmão e por isso estou muito sentindo Companheiro de emissora de Apolinho, ex-jogador e comentarista, Gerson, o canhotinha de ouro Também prestou homenagens ao amigo Nós perdemos um grande personagem, dentro e fora dos microfones Sempre tinha uma palavra para os mais velhos e principalmente para os mais novos Apolinho começou a carreira na Rádio Guanabara, que depois deu lugar à Rádio Bandeirantes Mesmo sendo flamenguista fanático, declarado, Apolinho tinha a admiração de torcedores Dos outros três grandes clubes cariocas Apolinho criou e popularizou bordões futebolísticos que são usados até hoje Entre eles estão o chocolate, quando um time vence por um placar elástico Briga de cachorro grande, quando atletas ou times de expressão se enfrentam E o preferido da filha, Patrícia Rodrigues Tô feliz que nem pinto no lixo, que eu acho que foi assim que ele chegou no céu ontem Com a vitória do Flamengo O corpo de Washington Rodrigues foi sepultado no cemitério São João Batista Em Botafogo, zona sul do Rio Bandeirantes 7 e 28 O ator Tony Ramos